Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é eu, o Felipe, esse daqui é o meu primeiro vídeo E o seguinte, hoje eu vou reagir a 12 cartas, tá bom galera? Essas 12 cartas eu já vou começar com uma do 25 anos de celebrações, galera Essa carta aqui, deixa eu ver, ó, ela é brilhante, ela tem 120 vidas Ela está sem de dano, ela é do 25 anos de celebrações, ela é meio brilhante aqui Ela é básica, tá bom galera? Ela tem dificuldade metálica Então galera, o seguinte, essa carta, ela é sombria E essa carta é muito bonita, ela tem 3 metros de altura E tem 215 quilos de peso É, um pokémon vida E essa é a carta que foi de 2021, ano passado É, já faz alguns dias, tá galera? Feliz ano novo aí pra todo mundo, galera E acompanhem bastante aqui o canal Vamos reagir a próxima carta, galera Galera, a próxima carta, galera, é o estágio 1 Galera, não sei como se fala muito direito, mas é cosmo... É, cosme 1 Ó galera, essa carta aqui é do 25 anos de celebrações também brilha Então galera, o mais interessante é essas cartas do 25 anos de celebrações Ela tem 90 anos de celebrações também brilha, ela tem 90 de vida Ela tem a proteção estrelar Jogue uma moeda, se sair cara durante o próximo turno do seu oponente Previna todo o dano causado a este pokémon por ataques Ela tem dificuldade, a fraqueza dela é sol e lua E a resistência é lutador, galera 30 de resistência E duas vezes, galera Se tipo uma carta de 2021, galera E tiver 1 vezes A carta é falsa Galera O seguinte, galera Vamos reagir a próxima carta O interessante dessa carta, galera Que... Essa galera... Galera, essa carta, não sei como se fala também muito direito O Elf e tal Galera, e uma curiosidade que ela parece muito com o Xernos Entendeu, galera? Tem 120 vidas Sem de dano, galera É pokémon destruição Tem 5 metros de altura e 800 Galera, olha só Também é do 25 anos de celebrações e brilha, galera Sim Tem resistência E... Mano, é tipo... Galera É muito parecida com essa carta Entre resistência Ó 30 de resistência lutadores Mas tem dificuldade Eletrônicos, galera E galera Essa carta De ano passado também 2021 Galera E... Ela também tem o grito Da destruição, galera Já que é um pokémon destruidor, né? Então, galera Eu vou reagir a próxima, galera Já vai ter carta rara aí na próxima É... É... Ursarin É estágio 1, galera E essa carta Pra ser estágio 1, galera É muito apelona Galera Pra ser estágio 1, galera Tipo, você tem que ter 120 vidas Sem... Tem que dar 60 de dano Mas essa carta aqui, ó Tem 140 de vida Isso daqui é um estágio 2, galera 70 de dano E tem 120 de dano Brasco e Martel Dá 70 Golpe de garra Pokémon e Pernador, galera Tem 1 metro de altura E 8, né? E tem 125 quilos, né? Galera E, galera Ela tem dificuldade Essa carta Por... Lutador, galera É... Duas vezes, galera Tem dificuldade, galera Então, galera Vamos reagir a próxima, galera É o DDNGX, galera Ele tem 160 de vida, galera Dá 50 de dano E o retorno formigante também, galera Tem habilidade Mudadene Não diz esse... Que esse Pokémon é Mas, galera Eu tenho fraqueza Lutador E tem resistência A metálico 20 Entendeu, galera? Foi há dois anos atrás, galera 2020 Quando seu Pokémon já... Você não caltear da Climbing Porque você vai ter que perder Duas cartas, galera Você vai ter que dar duas cartas De prêmio pro seu adversário, galera E, galera Seguinte Agora vamos pra próxima Esse daqui é um treinador, galera Lá vem a equipe Rocket, galera É do 25 Conhecer de vocês, galera Por enquanto É quase tudo Em relação Ela tem um efeito Tem um miau aqui Tem todo mundo Da equipe Rocket aqui, galera Cada jogador Joga com os seus prêmios Desvirados Pelo resto do jogo, galera E é muito brilhante Bonita, galera Lá vem a equipe Rocket Galera E tá dizendo que é da Nintendo, galera É claro Né Então, galera Vamos aqui Eu acho que se chama Delmice, vi Galera Eu falo o vídeo, tá bom Tem 220 vidas, galera É tipo planta Tem o Ancora Furiosa Que dá 30 mais Você sabe quanto dá 30 mais 30, né Dá 60 É claro E tem o Giga Martelo Que dá 200 Durante o seu próximo turno Este Pokémon Não poderá usar O Giga Martelo Galera No próximo turno Mas, galera O seguinte Tem dificuldade a fogo, galera Todas as cartas Tem que ter dificuldade a fogo, galera Se não, galera A carta Tipo Planta Eu acho que Todas as dificuldades A fogo, galera Nunca vi uma que tem dificuldade Né Galera Regra vi É claro Galera Você vai ter que Se transformar O Catear É que dá duas cartas Com as cartas de X, galera Então agora A gente tem o nosso querido Pikachu surfista, galera Deixa eu mostrar ele aqui Direito, galera Ele tem 200 de vida É tipo É 100 mais de vida Do que o Pikachu Vi normal Né, galera Tem o Surfar Que é 150 de vida Galera E é uma mistura De tipo eletrônico Com Água Mas não deixa De ter dificuldade A lutador, galera Não deixa De ter dificuldade A lutador, ó Mostrar mais direitinho Aqui, ó Ó E tem Um recuo Né, normal E também tem A regra, né, galera Normal E foi do ano passado, galera Eu vou deixar ele aqui Certinho Bonitinho, bonitinho, galera Eu acho que esse daqui é Osacean Level X, galera E não pode ser usado Em torneios oficiais, galera Ele tem 160 de vida Ele brilha, mano É muito bonito 25 de celebrações, galera Olha só como que brilha, galera Tá vendo? Brilha aí E ele dá 240 de dano, galera Mas não Só pode atacar no próximo turno, né, galera Se atacar Não pode, galera E também tá dizendo Que esse Pokémon Não pode ser usado Em planciar Mas Eu não recomendo trazer Umas cartas dessa Pra escola Ou ficar trocando, galera Você tem que ter repetida, galera De qualquer forma Ele tem resistência A planta, galera Essa carta já que é antiga, galera O formato da planta Era diferente, galera Que tem dificuldade a fogo É claro E tem um recuo Dois, né Ele tá dizendo Que a carta promo, galera Foi promo mesmo Verdade Galera O que eu gosto dessa carta, galera Tem a outra versão dela, galera É Palpio Todd Galera Tem 90 de vida Está junho da 30 de dano, galera Não é, galera Não é tão forte assim, galera Está junho já era pra ser mais forte Galera E tem dificuldade eletrônico, galera Isso não é uma coisa tão legal assim, galera Dificuldade eletrônico Pelo menos planta, né, galera Que é mais raro encontrar água De planta, galera Carta com dificuldade a planta Entendeu? De água Então também temos a outra versão dela, galera Eu tenho a antigo, galera Está junho Não, o básico, né Mas da versão água Ela é a mesma coisa, galera Mas ela tem 100 de vida E dá 50 de dano E tem um 20, galera Ela é muito mais forte Eu tapo a língua E tem dificuldade a planta, galera E, galera A gente tem a nossa última carta Pra reagir, galera É o Krab Galera, essa é a carta Seguinte, galera É uma cópia Lutador do Tipo água do Krab, né É tipo uma cópia, galera Entendeu? Mas é verdadeira, galera Se você tiver Não é falso, tá Muito original E tem dificuldade É sombrio, galera Olha só Tem 30 Tem o Confrontar Que dá 30 E tem o Muro Que dá 10 Então, galera Essa carta aqui É básica, entendeu, galera Já pra um treinador Iniciar Essa daqui Ela já é forte Elas estão Muito baratas Na internet, galera Mas no futuro As famílias Fiquem milhões Milhões Galera Galera Esse daí Foi o vídeo Tá bom, galera Eu vou fazer Mais vídeos, galera No futuro Vai ter mais vídeos No mundo E galera Seguinte É Esses vídeos, galera Vai ser também De jogos E vai ser Muitas outras coisas Tá bom, galera Bom vídeo E tchau Fui